Senhoras e senhores, boa noite. Bem-vindos ao espetáculo Retratos do Brasil, um festival de encenações teatrais e vídeos documentários. Antes, gostaria de agradecer a presença de todos, sejam bem-vindos. É bom quando os pais voltam à escola para apreciar os trabalhos que os filhos fizeram. E nós vamos tentar mostrar aqui um pouquinho do que foi esse projeto que começou lá no início do ano letivo. A gente foi construindo os temas. O nosso grande motivador foi a campanha da Fraternidade de 2018, que nos convida a superar todas as formas de violência. Então nós discutimos com os alunos, a equipe do sétimo ano, que temas a gente poderia falar. Eleitamos algumas violências, e algumas a gente estuda em Geografia, no capítulo de Dinâmica da População, e nós eleitamos vários temas. Sorteamos os principais, os alunos acharam que era mais interessante de a gente retratar, fizemos o sorteio, e aí a distribuição ficou da seguinte forma. O sétimo A vai representar a violência do tráfico de drogas. Por que nesse tema? Durante as pesquisas e os estudos, nós percebemos que muitos jovens no Brasil são vítimas do tráfico, e o Brasil perde muitos adolescentes para o tráfico de drogas. Aí os meninos, ah, grafito é legal, vamos fazer um trabalho bacana, uma crítica, então vamos. Aí o sétimo B ficou com a repressão à liberdade individual. Falei, é um tema polêmico. Vamos retratar então a ditadura de 64. Falei, mas para que a gente possa falar esse tema, vamos nos ater apenas aos fatos históricos. Aí pesquisamos artistas da época, músicas, como que a gente ia compor roteiro, que crítica a gente ia fazer, para mostrar essa questão. Nenhuma inclinação partidária, nem nada, só nos atendam ao fato da liberdade, que a gente viu lá na ditadura de 64. O sétimo C ficou com a violência contra a mulher, que nós vimos também nos nossos estudos, que o Brasil ainda, infelizmente, é um dos países que mais se mata mulheres. Aí os alunos acharam bacana, vamos fazer, vamos, vamos retratar. Pesquisamos, montamos o roteiro, foi bonitinho. E o sétimo D ficou com a corrupção, que também é uma forma de violência. E aí pesquisamos, a minha orientação ia ter que foi, nem uma inclinação partidária, sem nome de políticos, vamos nos ater apenas ao fato da corrupção, e que mal ela traz para a sociedade, para o país e etc. Assim nós construímos os roteiros. Eles fizeram vídeos documentários, não tem como a gente apresentar todos. que ficaram muito bons. E a gente escolheu alguns para a gente passar aqui hoje para vocês. Entre uma turma e outra, a gente vai exibir um vídeo. Espero que vocês gostem. Os filhos de vocês têm talentos inúmeros. E a gente vai tentar mostrar alguns dedos aqui hoje. Não somos profissionais, então aqueles errinhos, né? Ah, esquece a fala, entre um cenário a hora errada, ansiedade, mas no final das contas fica tudo lindo. Desejo a todos um bom espetáculo e que vocês possam apreciar esse trabalho. Muito obrigado. Aplausos Por favor, cara, me libera aí, eu vou arrumar a grana. Por que não fez isso ontem, velho? Vassilou o véio, já era. Deixei ter marinha, quer dizer, porque eu chorar me engana igual o bebê. Deixa eu ir, cara, eu roubo uma coisa lá em casa, eu vou vender, arruma a grana. Você vacilou, velho, não dá mais não. O que que tá pegando aí, galera? Deixa um chefe preparado pra resolver. Que problema é esse, Fumato? É dívida? É isso aí, Noel. Pegou, cheirou, cheirou, ficou doidão, não pagou. Tá com certeza, velho? Começa a rezar com o chefe de casa e grossa. É isso mesmo, Manoel. O chefe é bruto, másculo, violento, pegador, adoro. É mesmo, tá até pegando duas meninas na comunidade. Só a hora é bioma morena. Cala a boca, velho. Só fala besteira. Oi, Noel, é que eu me empolguei. Ô, se lá tá botando atenção aqui pra mim, velho. Eu tô gravando o moço e eu tô falando de pregação. Fala aí, mano, o que que cê quer? Como eu tava dizendo, velho, vou pagar, só preciso de uma segunda chance. Tá bom, rapaz. Seu cheiradinho já tá me irritando. Ô, chefe, chega aí pra dar uma parada pra você resolver. O papai chegou, o papai chegou, o papai chegou, o papai chegou. Ô, chefe, a parada é o seguinte, o primatinho ainda devendo afirmar um tempão. Pô, velho, vai furar logo comigo? Não, por favor, vou arrumar a grana. Hoje a noite eu volto com ela, pode confiar. Deixa eu pro cara errado, falando. Você sabe o que eu sou? Sou o Pedro, tá vendo que tem uma dor. Eu sei, cara, eu sei da sua forma, mas piedade, não me mata não. Eu tenho que me manter mais perda nesse bagulho todo aqui, mano, senão ninguém vai me respeitar mais. Por favor, cara, não me mata. Por favor, seu Pedro, não me mata. Perdeu, playboy. A acidente pra quem fura comigo é a morte. Joga esse caramba, gente. Vamos nos preparar pro bairro da comunidade. Esse baile vai bombar. A pessoa, pelotão, marcha! Bem, como todos sabem, o tráfico está por toda parte. E muitos soldados estão sendo mortos em emboscadas. Por isso, contratamos um especialista em segurança pra nos ajudar a lidar melhor com essa situação. Pois não, soldado Rocha? Calma então! Nós sabemos muito bem lidar com os marginais. Pra que a gente precisa esperar a meta? Também concordo, senhor. A gente desce o pau frente e pronto. O problema é esse, caros soldados. A opinião pública está detonando com a gente. Muitos dizem que não estamos preparados para combater o tráfico e que nossos equipamentos são piores em conflito. E essas coisas todas. Entendido, soldados? Sim, senhor! Bem, como estava dizendo, vou convidar a Major Gênero de exercimento para prosseguir com as instruções. Seja bem-vindo a nossa corporação. Nós vamos ser treinados por uma mulher? Há algum problema com esse soldado? Não, problema nenhum. Senhor, eu me desculpe. Como ela escutou? Mulher é assim, ela só tem tudo ao mesmo tempo. Também ouvi isso, soldado. Parece que esses meninos aqui não estão acostumados a ter uma punha na polícia. E que servem vocês dois estão? É com a tua, senhor. Você é com o 19. Não, não, vim. Não, não, me perdoe, senhor. Muito bem. Vamos começar o treinamento. Primeiro, você! Eu? Por que tem que conversar comigo? Deitando a instância só. Vamos imaginar que você está na rua fazendo uma ronda e se deparar com alguns traficantes vendendo drogas. O que você faz? Fala de borracha, senhor! Como assim? Bala de borracha? Bala de borracha nem existe essa multidão. Muito bem, Bala de borracha. Muito bem nada. Está tudo errado. Vamos ver. E você? O que você faz? Gasta imogêneo, senhor! Como assim, gasta imogêneo? Não se podem tomar atitudes precipitadas sem saber o poder de fogo do inimigo. Mas como não pode fazer nada? Algo tem que ser feito. E eu falo de borracha. Quem te passa a lá de borracha? Concordo! Muito bem. Vamos para a segunda questão. Qual é o seu nome? Munho, senhor! Complete a frase. Forjar quadrante é... O que eu fiz outro, senhor! Não! Foi sim, senhor. Foi mesmo. Eu estava lá com ele. Mas não era para fazer. Não se podem corrigar ou admitir provas de um crime. Mas vamos procedir. Muito bem. E se inscreve quando? Onde morre? Mas eu nem terminei. É porque eu vi traficantes e... Muito bem. Mas e se eles forem menores? É, é verdade. Essa molecada deveria sair fora de aula. É verdade, mas e se eu não consumir, comprar tênis, o ar, tem moral, o poder? Mas se forem menores? Cara, seu imogêneo! Oh, meu Deus! Onde fui a nova minha égua? É, mas a senhora pretende fazer o tráfico montado em uma égua? Soldado, fala em minha bola, caramba! Sim, senhor! Desculpe-me, senhor, mas fui. Soldados, alteramento! Sim, senhor! O que é isso, mano? Pois é, né? Vocês ficam aí de bobeira? Imagina se fossem os ar, meu irmão. Que isso, mãe? A favela tá toda protegida. Lá na favela do Beco, os caras invadiram e levaram todo mundo em cana. Ah, os caras de lá vacilou. E vocês dois? Fala na grão. Vocês querem borrar nas bermudas aí. É, é verdade. Tão dando uma hora aí. Deve ter fumado pra todo mundo aí. Que isso, mano? Tô vendo que vai fumar com a gente? Não, tô somando com isso aqui. Vamos logo, galera. Têm que tomar conta da população. É, vê se não vacila aí, meu papo. Soldado, você conseguiu subir a favela de perfeição? Mas, você não vai pra gente? Claro que não, soldado. Se tiver aqui, é só a desculpação que a gente tem que fazer na missão. A gente tem que rolaçar a desculpação. Desculpação. Devagar. Deve ter a favela de machinato. Vamos. Vamos ter passado o plano. Vamos, poxa! Mas, Gui, fala de fumar. Agora, os ariãs falam de verdade. Soldado, Mati, quer fazer o favor? Explicar para o soldado Rocha Qual é o plano? Gato acrimogênio. Mas, que gato acrimogênio? Eu sei, eu sei. Finalmente. Diga, soldado Silvio. Primeiro damos voz de prisão, nascer com a edição dos gatos acrimogênios, depois da bala de borracha. Muito bem, Silvio. Muito bem nada. Será que já aprenderam nada no treinamento? Aprendeu. Mas a sua mãe de confronto tá nervoso. Esqueçam. Passam tudo o que eu quiser pra usar a ser. Vamos. Vamos pra cima. Isso mesmo, vamos pra cima. Vamos pra cima. Isso aí, imaginário. Vamos pra cima. Mas que isso, soldado? O senhor não pode ajudar a fazer tudo o que o senhor faria? Aí, Fredão, o senhor não tô se achando. Coitado, eu quero ver quando o chefe chegar. Chefe? Que chefe? Essa boca de fomeia é do Pedro, velho. Ai, quem é Pedro? Nada demais. Não é de nada como qualquer outro. Agora chega de profurado. Soldado, algeminheiros. Como você acha que é uma tratada? Leva um churro. Estavam achando que iam invadir nessa comunidade, eu fui cansado. Como se dá esses presuntos. Hum, presuntos, tá mortando em fome. Cala a boca, velho. Só fala besteira. Presunto ou cereza que você tem que passar o aço. Foi mal. Hum, o papai chegou. Hum, o papai chegou. O papai chegou. Então essa é a força da área de tomar a minha boca de fundo. Eu precisava muito mais que isso, tá ligado? É ter que vir exército, marinha, aeronáutica, tudo, tá ligado, mano? Ô, chefe, o que a gente vai fazer com eles? Tô pensando o seu negocinho com os cantos e joga tudo na bala. Ô, seu pé, acho melhor o senhor não tentar negociar com o capitão. Por quê? Tá com medo, sargento? Ó que não, o senhor da loja é um bróio. Seu saborado tá ruim, porque suas caras estão tremendo. Vamos flagelar, galera. Nós somos as ponteiras e vinhamos a arrasar. Sério, mano? Ponteiras! Mas quem são vocês? Esquadrão Especial da Polícia. O capitão não disse nada sobre isso. É claro que não. Vocês foram ajudados como isso para essa operação. E o nosso treinamento? Bolas foram aprovadas. Nossa, hein, que legal. Ah, cheia de conversinha. Ponteiras e soldados, prendam. Só se for na próxima encenação. A venda é verdade, gente. No Brasil, muitos segmentos do governo ou da iniciativa privada, mesmo não estando preparados para resolver os problemas do país, simplesmente dá-se um jeitinho dali, remendas ali, desvia de lá, até que cidadão de pé não se lembra mais de nada. E a vida continua, como futebol, carnaval e levantar as mãos. A vida continua, como futebol, carnaval e levantar as mãos. Só tem a girena, da girena, que o cabelo tá com que é rei. A longa, rosa, tanto da lima, pedido na truqueira, gos papás de marocantã. Corria até cubana, igual a ti, quando o primeiro eu assumi, fin salami. Chega no resgate, vem pra caixa má, tem mais mais de ar. E fala muito, tá já, é mais tarde, entra caixa má, trinta. No escarite este, como eu morro no final. Então me diz como é que tá do corre, a ligação tá dando forte. Tô preto nessa cor e pegaram meu passaporte. Já não tem mais clandestinos, nem transporte. O último voo, a lá pra Coreia do Norte. Quando o sol será fazer o back, descreve a marca da bad. Leque, um fote, um lock, escurso de impéx. Sob minhas dúvidas, quando o cano é do mais frio. Vem uma opção de 10 milímetros, vamos ter meu revelão em Jerry. Fé naquele New Jersey, não tem que enxergar cheque. Começa a maconha enquanto o crack ferve, nós é pro backlight. Depois que eu vim, pudei o crack de toda a terceira sala, da terceira série. A rima é da sarápia, eu dei o brilho dela. Clips, gelo, sem brilho, sem vacilo, tá? Eu não mocino nela, brilho, 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 brilho. É a obra, ó, brilho, só mandar meu brilho. Pega, já entrava a laranja, nos vai, mas não abraça. Tá entampado na fronteira, no ouvido da massa. Os colar, quase fazia tudo a praça. Então enrola o vento, e aí que fogo mais de graça. Pega, já entrava a laranja. O que é isso, Tiago? Ditadura, cara, se a coisa não faz nada a ver que o Diogo É isso mesmo, Jonas, somente a ditadura pra dar um jeito nesse país Acabava toda essa violência nas ruas, tráfico de drogas, corrupção Cara, você tá pirado mesmo, a ditadura militar foi a própria violência Torturas, assassinatos de inocentes, estudantes, muitos foram mortos apenas por lutarem por liberdade de expressão Meu avô falou que as pessoas que só eram presas ao raciocínio e subversivos Não tinha esse tanto de mantido por aí, não, as pessoas andavam na linha As pessoas andavam com medo, Tiago, jornalistas eram censurados, artistas eram exilados Qualquer outro cidadão podia ser preso de uma hora pra outra Claro, o lugar de paderneira é na cadeia, com a ditadura é óbvio progresso Sabe qual é a diferença entre democracia e ditadura? Simples, ordem, veste, bagunça Na democracia você pode fazer um protesto existindo melhorias sociais Pra ditadura você não pode protestar, você seria torturado, morto, espancado Isso é tudo mentira, propaganda enganosa, tudo pra queimar o filme da ditadura Queria que passasse um filme aqui agora, sou da ditadura, pra você ver que foi essa ordem e progresso Vamos logo, não quero me atrasar um casal Extra, extra, o presidente do Brasil, João Pular, acaba de ser deposo pelos militares Começa a ditadura militar no Brasil Amanhã vai ser outro dia Hoje você é quem manda, falou, 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 não tem discussão O povo do poder, abaixa a ditadura 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 O povo do poder Queremos democracia Queremos essa verdade de volta Chega, senhor Tôr, você mostra, mexendo Vocês não podem clicar na nossa voz Abaixa a ditadura, o povo do poder Abaixa a ditadura, o povo do poder Não serão seus imprimidos A voz foi a voz de Deus Companheiros de luta Nos reunimos aqui hoje para lutarmos pelo nosso direito à liberdade de ir e vir Não queremos mais ser oprimidos Não queremos mais toda essa violência Não queremos mais ressufocados É isso mesmo, somente com as manifestações da nossa voz poderá ser ouvida Queremos que essa ditadura acabe de uma vez por todas Abaixa a ditadura, o povo do poder Abaixa a ditadura, o povo do poder O povo do poder E o povo do poder O povo do poder Soldados, eles mandam só! Prendam todos! Agora vamos ver que manda por aqui! Nossa Senhora! Todos entraram no chão! Com a mão sobre a cabeça! Com a mão sobre a cabeça! Entenderão, seu parceiro? Bom, General, o que faremos agora? Resistem! Na seta devem estar cheios de drogas! Encontrei somente esse papel, senhor! Ora, ora, vamos dar uma olhada nisso! Parece que temos aqui um bônus de comunistas! Não somos comunistas, somos apenas estudantes! Se é verdade o que disse, foi que por que nessa universidade, como todos os outros estudantes de verdade? Hein? Vocês são os agitadores, isso sim! Que fará isso, senhor? Vamos levá-los para o interrogatório! Na seta eles têm muito o que confessar! Pai, afasta de mim esse cálice! Pai, afasta de mim esse cálice! Pai, afasta de mim esse cálice! De fim e tido de sonho e tal! Pai, afasta de mim esse cálice! Levar com uma vida sossegada Gostar de fome e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu nasci Sem saber Sabe quem é um tanque, tá legal? Estou cansado dessa refeição Eu não posso mais tocar minha música Eu não posso mais me expressar Gil, devemos fazer alguma coisa Algum movimento contra a ditadura Que vem da nossa música Mas como? Acredito que irão exilar as pessoas que pensarem em protestar Mas se pensarmos assim, não faremos nada E a repressão ganhará força Daqui a pouco não poderemos nem escolher as folhas do jardim Você tem razão Vamos cantar algo que leve as pessoas a pensar A não se impara essa repressão assim tão possivelmente Quem sabe um festival de música? Legal! Vamos protestar com amor, música, emoção, contra tiros de fuzil, pétalas de roda Agora falou bonito, vamos começar agora mesmo Mas aqui na praça? Isso não é perigoso? Também acho Se algum militar nos vir aqui na praça vestido dessa maneira e tocar música Podemos ser presos Extra, extra O governo acaba de decretar o AI-5 Segundo os analistas, esse é o mais radical dos agressos militares Além da acrescentar poderes ao presidente Por qualquer manifestação popular ou greves A ditadura se tornou ainda mais radical Nem ao menos podemos protestar contra elas Se não, seremos levados ao daicote O problema é que esses intervalos não respeitam os direitos humanos Mas o que é isso? Quem está nos prendendo? Não estamos fazendo nada de mais Apenas informando o povo sobre a realidade do país Mas é claro que vocês nunca fazem nada de errado Mas fiquem tranquilos Vamos levar-nos para um lugar bem legal Foi verdadeira colônia de férias Calma-se, irmão! Pessoal, vejam o que acham dessa música Música Caminhando contra o vento Sem impressos, sem documentos Só me faze o presente Eu vou... Bem que me disseram que encontraríamos traidores nessa praça Mas como assim traidores? Só estamos fazendo a nossa música Esse é o problema Enquanto todo mundo trabalha Vocês comem a vagabundagem e ainda por cima cantarem essas porcarias As pessoas gostam das nossas músicas Nós não gostamos As letras são umas drogas além de serem suficientes E a nossa liberdade de expressão? Será que até nas letras de música vocês entraram com o pincel da censura? Vocês serão livres para cantarem o que quiserem Mas bem longe daqui Soldados, lembrem-se! Extra, extra! O Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro e os outros artistas são obrigados a deixar do Brasil O exílio de realidade para a música discorre nesse tema cruel e afiliado Assustado? Você não parece tão valente como lá na manifestação Agitando aqueles que me fez Eu não fiz nada Sou apenas uma universitária lutando por um Brasil melhor para todos E quem diz que você sabe que é melhor para o Brasil? Você apenas não fedeia que mal saiu das práticas Qual o seu nome? Escute aqui Para não tornar essa estadia aqui ainda pior Me faça um favor Responda tudo bonitinho Ou então, terei que chamar os amigos meus para conversar com você Luz Fala mais rápido pra ouvir Luz Helena de Assis Já sabemos de tudo sobre você Sua mãe, seu pai, seus irmãos Até o nome do cachorrinho, como é que é mesmo? Que área muito criativa Mas o que eu quero mesmo saber É pra quem você trabalha? Quem libera vocês? Não estou trabalhando para ninguém Apenas reunimos uns estudantes para lutarmos pela liberdade de expressão Olha aqui, sou comunista assim É melhor você falar Eu já estou ficando muito irritada Olha pra mim enquanto eu falo com você Eu sou apenas uma estudante Apenas uma estudante Já vi que você adorou Deve ter sido bem treinado por aqueles revolucionários como você Aspirante Matias Traz a pimentinha para nosso convidado Tudo pronto, senhor? Vou perguntar pela última vez Que ideia é vocês? Diga-me Eu já disse, senhor Eu sou apenas uma universitária Não tenho ligação partidária com ninguém Acredite em mim Então vamos ver se está dizendo a verdade Obrigada Eu sou apenas uma estudante Uma estudante Eu sou apenas uma universitária Uma estudante Eu sou apenas uma universitária Eu sou mais ou menos Eu sou mais belai Eu sou mais ou menos Eu sou bem Eu sou de todos Eu sou smutada Eu sou mais Tchau, tchau. 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 Os militares assinaram a lei da anistia e os desilados políticos já podem voltar para o Brasil. Parece que o sol da democracia volta a brilhar em nosso país. Tchau. 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 E esse cara com o tempo A sua máscara quebrou E agora ele bate Bate nela E ela chora Querendo voltar pros braços de sua mãe E agora Eu tô sem saída E se eu for embora Ele vai acabar com a minha vida É fantástico Já é tarde da noite e esse intrestável ainda não chegou Posso saber onde você esteve até essas horas? Não é da sua conta? Aposto que está mexendo a cara, não é? Quando pediu a minha mão Me ofereceu para isso E agora é só desgosto e bebedeira Ah, que besteira, mulher Eu estava apenas tomando umas com os meus amigos para relaxar Aposto que ficou com alguma vagabunda dessas por aí, não é? Ah, que vagabundo o quê? A única coisa que você faz é me deixar nervoso Eu fiz uma comida especial que você gosta Eu sou uma besta mesmo Comida especial? Para comemorar o quê? Nada, seu insensível Só o dia que a gente deu o nosso primeiro beijo Ah, isso foi há tanto tempo Quer saber de uma coisa? Já que você fez essa bola logo ali Vai lá na cozinha e sentar pra mim? Você não tem direito de falar assim com mim Se você quiser comer, você mesmo esquenta Olha aqui, eu vou te mostrar aqui o que manda nessa casa Mãe, 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 o que está acontecendo aqui? Que gritaria é essa? A gente vai acordar a casa toda Não foi nada, meu sapato Eu vou te denunciar, seu sapato Você vai poder ser na cadeia Ah, que denuncia aqui nada, mulher Eu que papo as contas Louvou a vida pra todo mundo E além disso, você vai expor seus filhos dessa maneira Eu vou dormir, que é a melhor coisa que eu faço O que aconteceu, mãe? O que é essa marca no seu rosto? O papai bebeu de novo, né? Ele machucou a senhora? Não, eu escorreguei pra te mostrar uma marca Vamos dormir, amanhã a gente conversa Mãe, nós sabemos que não foi isso Até quando a senhora vai aguentar? Vamos dormir Amanhã a gente conversa Bom dia, meus amores Nossa, que dor de cabeça Por que estão com essas caras? Ah, já sei Por causa daquela besteira de óculos Ah, gente, desculpa Eu só bebi tudo demais Desculpa, minha amiga Sabe o que eu vou fazer hoje? Vou depositar uma grana no cartão de crédito De cada um Compre o que quiser Legal, vou ligar para esse dinheiro Fala, meu paizão Você acha que pode comprar tudo com dinheiro? Não é ridículo? Tá vendo isso? Tá ficando que nem você Não morar nem clamou Mas eu não quero nada disso Desculpe, minha linda Eu juro que não vai acontecer de novo E perdoe, eu só bebi tudo demais Eu cansei das suas promessas Você sabe de uma foto? Compre o vestido de novo hoje E a gente sai para o jantar Que tal? Gostou? Deixa eu ir para a tua graça Dona Rosa, pode virar a minha sala, por favor? Vamos deixar o senhor de lado Nós já conhecemos o suficiente Para você me chamar de Henrique O seu relatório Estava muito bom Estou impressionado com sua competência Muito obrigada, senhor Fico feliz por ter sido diferente O que foi a convidão, senhor Zé Bé Se o senhor for hoje Mas o senhor está muito denso Sente, por favor, que tem novidades Sobe pela promoção que está esperando faz tempo? Sei sim, senhor Me formei já fazem dois anos E espero uma transferência para o seu toque-teiro Sabe que esse carro É muito concorrido aqui na empresa Um bom salário Benefício Além do mais Uma bela carreira Sei sim, senhor Por isso resolvemos ser secretário Tecnologia da Informação De novo, senhor? Desculpe É pelo respeito a sua posição aqui na empresa Eu sei que sou mais velha Mas, relaxe Eu não preciso nem nada ajudar essa promoção Sério? É tudo que eu mais quero e comendo Bem Só precisamos discutir os detalhes das suas novas distribuições Por isso, sugiro de jantar Assim a gente pode ficar mais à vontade Comer alguma coisa Claro O meu noivo ficará muito feliz em ver com o ver E como é mesmo o nome da sua? Esposa? Não Sem noivo e sem esposa Apenas nós dois Coisas de trabalho Faz tudo muito chato por eles Não dá pra ver Não estou entendendo Para que a gente precise discutir Qualquer coisas do que acabaram fazendo aqui O senhor pode me tratar tudo dentro da empresa Vai por mim, professor A senhora está muito tensa Vai para a sua sala E no final expediente Quando todos os já estiverem indo embora A senhora volta aqui e conversamos É que... Eu tenho compromisso depois do trabalho Você vai perder uma promoção Dessa causa de compromisso Eu tenho que indicar até hoje Senão vou ter que indicar outra manhã cedinho Aliás Eu já lhe disse Como você está muito lindo Eu tinha observado E você é uma das coisas mais bonitas dessa empresa Fico lisonjado por isso Ah, relaxa, senhora Rosa Pode vir mais tarde Desde não a gente discutir Amor, velho Eu não estou aguentando minha mulher A bichinha falou pelos cotovelos Reclama de tudo Ih, meu irmão Lá em casa está a mesma coisa Reclama que eu não ajudo a lavar a louça Que eu não ajudo as crianças Ih, pior Bom, mesmo o tempo do meu avô Eles chegavam em casa A gente tinha comida pronta E ainda assistia futebol Sem estresse Hoje elas querem que a gente seja mulher, cara Fuzir Fácil Traga a fralda do bebê Ih, pior Que minha filha que está uma chatice só Fica buzinando na minha cabeça Que nem fazia parte em casa Assim não dá São duas contra um Olha, mas eu vou te contar uma coisa Eu resolvo tudo de uma maneira muito simples Entrego o cartão de crédito pra elas E fico numa boca Sai, claro Mas eu fico numa boca Meninas, meu pai me deu uma grana Tô louca pra gastar em umas roupinhas básicas Eu também Você acredita que ele me deu um cartão de crédito Diz que eu podia comprar tudo que eu fizesse Ai, meninas Então nós fico jovem, né? Ai, quem sabe A gente encontre os caras bem gatos Que nos amam E nos dêem joias E um cartão de crédito sem limites Que isso, Camille? Pirou! Ai, gente Eu tava dando uma viajada Ai, mas o cara tem que ser bem lindo E tem que ter um carro da hora, né? Pra gente dar um rolê Ai, eu ia querer aquela bolsa linda da Lizzy Com de vinte mil reais Ai, meninas Vocês não acham que vocês vão ser muito fúteis, não? Fúteis! Amor, em que é pra você vive? Gostar das coisas boas da vida? Esse é... Vai me dizer que você não gosta de uma bolsa estilosa Com vestido Armani Com celular novinho Ai, que luxo! Ai, meninas Não é pra tanto Só acho que a gente deve curtir outras coisas também Achar um cara que nos ama de verdade Não nos compram presentes Ai, imagine você Com um bem maravilhoso Vendo apenas a minha natureza proporciona Já pensou? Ai, menina Claro que não Eu só acho que a vida não é só isso Credo Não é mais de minha vida sem viagem Salão de belezas Salão... Celular Ai, seu casar com o homem bem rico tá resolvido Ai, meninas Vamos lá A gente vai mexer logo em um projeto legal Pra ajudar alguém Fazer algo de útil Chico Queria ver você ficar sem o cartão de crédito Não, isso não Pra mim seria a morte Meninos Vamos logo Que daqui a pouco chovei A gente não comprou nada Isso sim Seria a morte Eu vou arrasar com os meus novos vestidos E eu com esse aparte divino Ai, comprei tanta coisa, gente Nem sei mais o que eu comprei Meninas, o mais importante é que um closet lotado de coisas Vai que uma emergência Ah, ela acabou de soltar no tênis que eu tava precisando Ô Ju, você tá com algum problema, amor? Socorro, o que é isso? É um assalto, gente, tá vendo? Não, porque eu nem acho que eu vou esmaiar Não, não sou louco nada de pessoas nessa hora Mulher tem mania de mostrar fragilidade É isso mesmo, chefe É isso, chefe, nem dá pra ver a cara dela Que coisa já foi? Tipo, meu braço já tá muito doendo A gente tá com peso Até parece um peso na sacosa Queria vir por aí, porque não pesado e joar ovo É se o bem Que é? Que preconceito é esse? Saibam que as mulheres também trabalham E muitas vezes tem mais do que os homens E quando chegam em casa, seja nada dupla Por acaso, não tem um papado de cocô? Amor, gente, não é o chefe Isso aí, né? Calada, ovo do bolo Pelo amor de Deus, não tem um papo de pai e mãe Não Ô, Tonho, o que é ovo de pai e mãe? Ô, macarrão, cala a boca, velho Que bom filme, irmão Tá, tu, rapaz, eu vou te ver pra tratar Cala a boca aí, ó, baranga Só fala quando o chefe mandar Nossa, que estresse Sabia que dá ruptas Além disso, nem tem que suprir de baranga, não Ô, moço, você tá precisando mesmo? De uma esmola? Quem é que tá com a esmola aqui, hein? Ô, perua Perua? Eu? Ai, mesmo? Que grosseria Ô, Tira, você não entendeu não, hein? Ai, o que vocês querem, então? Vejamos Um autógrafo de vocês Eu sou a primeira Que foi isso aqui, minha blusa Cala a boca, macarrão Parece mulher, velho Não, bota tudo, sacola O cartão bota tudo rápido O que eu meto mal E todo mundo, tá ligado? Aliás, se matou você não vai perder muita coisa, não Ai, tá fechando só o Carol Aaaaaaah Aaaaaah 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 Nos deram um vazão Não deram um vazão Sim, senhor Fazeram mal, vão todos para a cadeia Isso mesmo, deram por nossa cósse Ih, chefe, nos demos malta. Contertei, vamos dar malta. Vocês não, meninas, são muito bandidos. Ah, eu não te falo, vamos dar malta, aí eu achei que... Mulher é fogo mesmo, só cê é pra pilotar fogão. Quem se lamente despeitou as meninas? Bem feito, agora vou passar um tempo ao privado de vocês. Pô, eu, o que quer ser privado da liberdade? Cala a boca, macarrão, meu Deus, eu falo nas perguntas. Ah, coitado do rapaz, não pode nem perguntar. Sabia que você é um caixa de puro? Com nós aqui tem esse negócio de pulique não, ó, perua. Pulique? Que burro. Soldado, não pode. Capitão, nós quer quebrar uma queixa contra elas. Queixa contra elas, mas como assim? É porque nós fomos virar só porque nós é pobre. Isso mesmo, soldado, só porque nós é pobre. Queria ver se a gente fosse rir. Vê se a gente fosse rir com nós e assaltar. Cala a boca, macarrão. Ai, mas não, se eu fosse você, Eu é que farei uma denúncia contra maus-tratos, hein? O que que tá falando aí, irmão? Ninguém te perguntou nada não, ô, baranga. Tá, vem cá, fica alguém sendo grossete por aqui. Muita calma nessa hora. Mas e a nossa denúncia? Ai, só me faltava essa, ser processada por bandidos. Esse é o problema, meu elemento. Nós não é bandido porque a gente quer não. Só estamos fazendo uma melhor distribuição de renda. Azeite, provoca em hoje. Receba, o teatro cílios está pros pobres. Que no caso eu vou ter medo. Receba, a igualdade pra todos. Eu concordo que precisamos melhor distribuição de renda no país. Mas roubar não é a maneira certa de fazer isso. E gastar 25 mil reais numa bolsa, é? Nossa senhora poderia estupidar, trabalhar, montar um negócio, prosperar e ganhar muito dinheiro. É isso mesmo, chefe! A gente podia montar uma barraca lá na nossa comunidade pra vender as coisas que nós rouba! Ah, porra, mano! Meu Deus do céu! Tá vendo? Acabaram de começar? São bandidos. E ainda por cima, machistas. Adoram balançar assim. Vocês vão montar um negócio aí na cadeia, soldação, gente! Mas é a nossa denúncia, que justiça, só que nós é pobre, irmão! Ô, Tuião, será que na cadeia tem sombra de macarrão pra gente comer? Que graça! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Ai, meninas, já que eu sei pra vocês, vamos lá pra cá, vocês querem isso? Vamos! Vamos! Nós apresentamos aqui hoje alguns problemas físicos das mulheres brasileiras. Vocês sabiam que ocorrem cerca de 4,8 assassinatos a cada 10 mulheres brasileiras? Número que coloca o país em 5º lugar no ranking de países desse tipo de crise. Você sabia que a cada 15 segundos uma mulher grita no país? Você sabia que em 2013, 13 mulheres eram mortas por dia no Brasil? Acredito que muitos de vocês estão esperando que apresentemos aqui as soluções para tudo isso que mostramos. Nós faremos diferente. Deixaremos a provocação no ar. Todos nós já sabemos a solução para isso. Está aí, dentro de cada um. Tenhamos coragem para colocá-los em prática. Muito obrigada e boa noite. Aplausos Aplausos Se tiver afim, toda, toda swagger Do hip hop ao reggae Não faço pra buscar aprovação alheia Se fosse pra te agradar, a coisa tava feia Então mais atenção com a sua opinião Quem entendeu, levanta a mão Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso Nossas regras, nosso direito de ser Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso Nossas regras, nosso direito de ser Assim respeito é bom, bom, flores também são Mas não quando são dadas, só no dia 8 do 3 Comemoração não é bem a questão Dá uma segurada e aprende outra vez Sai e gasta um dinho, sou feliz assim Me viro, ganho menos e não perco um rolezinho Você fica em choque por saber que eu não sou submissa E quando eu tenho, você grita lá, feminista Não aguenta pressão, arruma confusão Para que tá feio, irmão Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso Nossas regras, nosso direito de ser Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso Nossas regras, nosso direito de ser Não leva na maldade, não, não lutamos por inversão Igualdade é o X da questão, então aumenta o som Em nome das Marias, critérias da Penha Silva Empoderadas, revolucionárias, ativistas Deixem nossas meninas serem super heroínas Pra que nasça uma já na parque por dia Como diria Frida, eu não me calo Junto com o bonde, saio pra lutar e não me abalo O grito antes preso na garganta já não me consome É pra acabar com o machismo e não pra aniquilar os homens Quero andar sozinha porque a escolha é minha Sem ser desrespeitada e assediada a cada esquina Que possa soar bem, correr como uma menina Jogar como uma menina, dirigir como menina Ter a força de uma menina Se não for por mim, mude por sua mãe ou filha Respeita as mina Toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender Que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser Respeita as mina Toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender Que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser Esses mendigos inúteis Se não atrapalhando o trânsito Deveriam ser presos Também acho, querido Alô? Cheryl? A Mara do Caia deu certo? Quanto? 10 milhões? Beleza, esse jeito vai dar até pra trocar minha mensagem Espera amanhã naquele mesmo local de sempre Cuidado pra não ser seguida Adivinha, a mulher conseguiu ser a 10 milhões do programa de merenda escolar Desse jeito vamos conseguir fazer até as suas compras em New York Coitadinha, essas criancinhas sem melanchas Vão ficar sem o bifinho Claro que não Só mandei comprar comida de segunda qualidade Por que pobre precisa comer carne de primeira? Por que pobre precisa comer carne de primeira? Viva meu cenário doceio favorito Ah, vamos trocar meu carro, né? Mas é o modelo 2018 Claro, querido Amanhã você pode escolher o modelo novo 10 milhões? Não acredito Acho que vou mudar, velho Ai, que nojo Que nojo, um homem todo sujo O que é isso, tia? Sou pobre, mas não preciso te achar, não Quem você quer? É, se me dá uma espalhinha em ti Pra compor um pouco meus filhos Bom, não sei Vai saindo fora que eu não tenho nada pra te dar Eu sei que o senhor tem, tia Se eu fosse você ia ter uma banhozinha pra fazer você vão campar Isso mesmo Sai fora Por que você não faz como eu Que dá duze todo dia pra receber meu salário? Porra, se trabalha, o cara nem queima Não sei Finalmente em casa, deve ter que tirar o centro Aquele cheiro de pobre Pronto, querido Já estamos em nosso palácio Ai, mãe Chegaram Tá aqui Ah, foi Foi? Isso é jeito de tratar seus pais, menino? Então, papo Conseguiu desviar aquela grana que o senhor falou? Claro, minha filha O que o papo aqui não faz com vocês? Pra vocês, não Me pulam fora disso Eu não posso usar de tudo suas O que é isso, Pedro? Fala, você é jeito de estar com seu pai? De onde que você acha que sai o dinheiro pra comprar esteles importados que você adora, hein? Eu acho que eu vim do trabalho, não de corrupção Quando eu tiver convosco, eu tô fora dessa casa O que é isso, meu filho? Eu tomo duro danado todo dia pra receber essa ingratidão em troca? Sem drama, mas não vai Sabemos bem o que estamos falando Meu filho, isso no Brasil é comum Todo mundo tira uma por fora Isso não é verdade, Pedro Porque os corruptos querem que eles sejam mais institucionais trabalhando no país Fizeram uma valha cerebral em você? Não sei se você não pode ter alguma seita? Meu Deus, já teve precisão de ter nada no seu filho Pra mim deu Fui Onde você está nessa hora, menino? Relaxa, vai dar uma volta pelo condomínio daqui a pouco de boa Mas como eu tava dizendo Vou poder fazer minhas contrinhas? Claro, filhota Eu comprei tudo o que quiser Mas agora eu vou tomar um banhozinho que o dia amanhã promete Vamos, filha Escreendo as modelinhas novos Opa, acho que não fui seguida Cadê aquele senador? Não posso estar visitando bandeira aqui não Bom dia, Sharon Tá achando que eu ia sujar minhas mãozinhas por nada? Vai, me dá logo a grana que eu preciso encontrar a galera no shopping Meninas, já chega Me dá logo essa mochila Ouviu, Maré? Aqui vem o troço Troço não, ele tem grana, propina, um pulpa Isso mesmo, cara Que a mochila já tá cheia, pessoal Vamos lá, vindo antes que alguém chegue na nossa frente Porra, não tem esmola pra te dar, não? E quem é que tá falando de esmola aqui, hein, chefia? Então o que é que vocês querem? Ouviar, chato, caro, celeste, mochila, relógio Não, Marina, não Isso é jeito de falar com o senador? Tá bom, senhor Baranga, de bom, tá bom Nossa, que agressividade Baranga não, top Só brincada por conversar com o moço Calma que eu não me encontrei Nossa, que estresse Chefia, você ficou louco? Não tá vendo que o cara é senador? Não sou eu falar que ladrão, que louva ladrão, tem cem anos de perdão Apesar E pro salário mesmo, vamos olhar as minhas também Deve estar cheio do sol Chefe, não é melhor olhar as colegas dele também? Porra, se eles morariam, eles estão tendo a oriê, né, Beto? Tio, dá uma trocadinha, hein, mano? Tio, dá uma trocadinha aqui pra você, não, não dá Vou tirar você também Amor, eu também Ah, legal, se deram mal Incompetência em saber nem assaltar Polícia, estamos sendo assaltados Não se deram mal Mas vamos pagar caro por isso Chumbo neles Vai, legal, vai, legal Nossa, foi uma chacina É mesmo? Por isso que você pediu, não é mesmo? Ah, ué! Vamos, soldados, alguém pediu nossa ajuda? Chico, a grava, gerenciou o mundo Chico, a grava, gerenciou o mundo Minha obra é gerenciou, não tem matéria, não tem matéria, não tem matéria Não tem matéria, não tem matéria, não tem matéria, não tem matéria, não tem mentira E aí É, não tem matéria, não tem matéria, não tem matéria Aprendiz, tira o putz das vítimas Mas eu preciso encostar nelas? Não, não, putz, tira a sua alheia Então, por favor Não quero ir, soldados, deixa com a minha dabeça Putz, esse aqui tá mortinho das vítimas Então, beleza, vamos chamar o roletão. Mas vamos deixar um presunto aqui? Hum, presunto? Tô mortinho de fome, hein? Tem isso, aprendiz. Vamos logo, tá fome? Que fumacinha estranha que é essa? Olha, amor, o que eu estou fazendo lá embaixo? Toda descabelada. E ainda por cima não é dessa baronca. Nossa, concorda, tá mesmo um lixo, amor. Olha isso. Meninas, parlinho, eu acho que nós... Abotamos o paletó. Como? Mas eu estou divertido. Depois eu que sou inútil. Ele quis dizer que nós morremos. Não, não pode ser. Justo agora que nós viemos para New York... E eu que ainda nem me casei. Ou seja, por isso que acabar comigo... Mas aqui ele tá inútil. Sobrou. É, eu também não uso. Olha, manja, eu acho que nós estamos no céu. Pelo menos nós vamos andar para o inferno. Por que não? Por que não? Nossa, outras anjas, nós estamos mesmo no céu. E como tem anja grata nesse lugar? Vem pra frente! Ei, com licença, aqui é o céu? Como ele é inocente? Não, aqui é o purgatório E o que é o purgatório? Funciona como tribunal, aqui vocês serão ligados para ver se sobem ou se descem E o que eu preciso fazer para subir? Desculpe-me, mas não podemos responder essa pergunta E se eu der um presentinho? Não estamos entendendo nada Espera aí que eu acho que eu tenho os dólares na meia Credo, eu fui roubado Esse povo, não respeita nem os difuntos Mas como eu sou um homem prevenido, também tenho os dólares na cueca Espera aí um minutinho Está aqui Que nojo Só podia ser coisa de político brasileiro Passa pra ele, pra ele tem valor Não tem valor Vai, não tem nenhum valor aqui E desejamos-lhe sorte, pois estou vendo que irão precisar Eu quero o que dizer com isso Eu não sei, mas vocês não precisam se preocupar Eu sou um político brasileiro E sempre tem alguém disposto a ajudar em trocar um pavozinho Bem que dizem que político brasileiro venderia alma até pro diabo Parece que vocês estão precisando de ajuda Cruz credas, eu vou ao nome do bicho que ele aparece Que isso, mulher Você não está vendo que nada a paz está disposta a nos ajudar Eu quero falar só com você, senhora Claro, vamos só naquele canto Para livrar a sua cara Você terá que me vender na alma de sua mulher Mas só isso? É claro, a alma dela É sua Eu assine aqui Por que a palavra de um homem não basta? Toma, adolescente Você acha mesmo que eu vou acreditar na palavra de um político E ainda por cima o brasileiro? Bem, adora Está bem, é onde eu devo assinar O que vocês estavam tramando? Nada demais Só um jeito de sairmos daqui Não vai nos meter em crenca de novo? Claro que não, querida Às vezes temos que fazer um sacrifíciozinho pelo outro Mas nada demais Sei não Quando eu falo essa cara é porque não rola aí O que é isso, filhota? Você vai ver que daqui a pouco estaremos longe, longe desse lugar Vai, nobre senador Como é bom ter ela aqui conosco Olha, mulher O diabo não é tão feio quanto parece Não pode ficar assim à primeira vista? Bem vestido Maquiagem é impecável Parece assim até mastro de cinema Que cheiro horrível de chove O meu perfumo se incomoda? De nada Você sente importada? Eu acho que o cheiro até bom Se eu fosse você, eu tomava um banho de erros Para tirar desse cheiro horrível de naca Cala a boca, seu inútil Minha paciência tem limites Que é, seu inútil? Não vai limpar o homem agora? Como podem ver, vão levá-los para o inferno Que conhece o julgamento Chefe, temos que esperar por eles Senão o julgamento não terá validade Eu não quero ser grosso mais Quem é ele? Jesus, eu sou Jesus, eu sou Jesus, eu sou Senhor, desculpe, mas o senhor Que é o tal de Jesus Cristo? Ai, meu Deus Ele adora se exibir com essas entradas sensacionais Acalme-se, você vai ter que me morrer Mas, para que eu fui chamado? O senhor me desculpe, mas o senhor que é o tal de Jesus Cristo? Cala, esse seu inútil Quer comentar a coisa logo agora? Cala-se você Ele ficou espantado e quis perguntar Bom problema O tempo da mentira acabou Então esse é idólicado, não é político brasileiro? Disso que estamos acertados Que conhece o julgamento! Vou começar por ela Tinha que ser logo comigo? Só apenas a mulher do senador? Apoiava o marido em todas as suas focatruas Mesmo sabendo que crianças comeriam carne de segunda Mas se elas comessem tanto, poderia ter um monte de gastão Gastava, gastava dinheiro com coisas superfluas E até chegou atrás de marido com personal trainer Como é que é? Bem que eu disse que o porno é o último a saber É, senador, bem-vindo ao clube É, é, cara É, 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 o Ciper tem apisações muito graves Mas o que você tem a dizer sobre o senador? Esse foi o muito pior Desviava dinheiro público para interesses particulares Enriqueceu-se depois que entrou para a política e nunca teve escrupulos Nunca se importou com os pobres Isso é verdade, outro dia eu pedi uma esmolinha e fui descurrachado E acabou de saber aqui de uma assistente que fez um acordo com o capeta para se beneficiar Mas o que a gente faz aqui em cima ainda voga? Ele vendeu a alma de sua esposa em troca de benefícios Como é que é? Não estou acreditando nisso Você me apeteceu Ai Pois você é o remédio da alma Os dentes, o cabelo, tudinho Calma-se, mulheres É, senador, você passou dos limites Mas o que você tem a dizer sobre o cheiro? Se faz inocente, mas sempre recebeu uma caixinha do senador Nunca roubou dinheiro público de fato Mas sempre aceitou um dinheiro de origem duvidosa Portanto, é tão corrupta quanto os políticos É, meus caros, a coisa está feita Ah, mas, enfim, o que você tem a dizer sobre a menina? Sabia que o pai era corrupto E ele tinha alta sombra de dinheiro para gastar com celulares, relógios, paradas e outras coisinhas mais E quem tem demais nisso? Quem não gosta de umas roupinhas básicas, celulares? Visto que estamos acertados, que abram as portas do inferno O senhor me desculpe Foi mesmo não É tanto calma ruim que me esqueci dessa última Mentira para as pessoas para conseguir dinheiro Dizia que os filhos passavam fome e que o dinheiro era para comprar pão Mas a verdade não era Mas se eu quisesse que era para tomar os tragos, ninguém ia dar um custão É, meu gente, a coisa está feita Lúcifer tem acusações muito graves contra todas Vou fazer uma apelação Mas era só me faltar E para quem seria essa apelação, senhor? Vou fazer uma apelação para alguém que se conceder Que se fica mais próximo do povo Me deram licença um minutinho Valei-me, Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré A vaca mansa da leite, a brava da pantuher A mansa da sossegada, a brava levando o pé Já fui homem, já fui menino Agora me falta sem moer Valei-me, Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré Me chamou, Severino? A senhora não se viu tão conversinho que falei, não Não, é claro que não É simples, mas tem umas graças Mas por que me chamou? Aquele filho de chocadeira que me levou a tudo, né? Eu sei que eu menti o tempo todo Mas eu não causei tanto mal assim Eu tô bem, minha mãe Eu sei que errei, mas me perdoe Meu filho, já intercedei por essas cobras, Al Agora já era Mulher, quando se mete coisa de homem, acaba melando tudo Você quer que eu faça? Dispordar da minha mãe é que eu não vou Infelizmente, não tenho muita palavra sobre o senador Sou mulher e filho Eles fizeram muito mal ao povo brasileiro Usavam dinheiro público para interesses particulares Fazer um tempo a ti, o gatolo, em oração Para que possam assim se arrepender de seus pecados Depois de um tempo, caso não evoluam Manda-os com coisa ruim lá pra baixo Está bom assim para vocês? Para mim está ótimo Para mim também A senhora é mesmo poderosa Pode vir para a sala de reflexão Vamos levar o inferno Quebra as portas O que faremos com esses dois? O Sharon realmente recebia a caixinha do seu chefe Mas ela já passou fome Foi desplejada várias vezes por no vagar o aluguel Sustentando sozinha seus pais doentes E nunca, nunca utilizou esse dinheiro para tudo isso Impressionante! Depois que mora, todo mundo vira santo Não, antes As dificuldades da vida não podem te esperar A artes errados E Cedrinho migrou do sertão para cá Em busca de melhores condições de vida Nunca lhe deram oportunidade de emprego Passou por todo tipo de migração Depois de tudo isso Acostumou-se a pensar que era um inútil Bebia apenas para esquecer a dor de ter deixado a sua terra E qual será a sentença? Já estou atrasado Com a exceção de torturas? Como eu disse, as dificuldades da vida não podem te esperar os errados Mãe, deixe-os aqui para que possam refletir também e se arrepender Espere, meu filho Isso não é justo Deixe-os cantar para resolver todo o mal que o senador fez aí embaixo É, minha mãe, você é mesmo uma boa advogada Podem ir, meus filhos Aproveitem essa nova chance Obrigada, não irei decepcioná-la Agradecido, minha mãe Sabia que não iria me decepcionar O único que deve ter ficado me decepcionado foi esse filho que encheu o cabelo Isso é um absurdo Desse jeito, o inferno vai virar uma repartição pública Existe, mas não funciona Vamos, minha mãe Tenham uma receita para o principal Vamos então, chefe Chegará umas fresquinhas para as suas torturas O que eu estou fazendo aqui em cima? O que eu estou fazendo ali embaixo? É mesmo? Que coisa esquisita Ai, vou para casa e retocar maquiagem Pros creme, não bebo nem mais um gole nessa vida Boa noite A governadora Cheryl e seu vice-severino acabam de inaugurar mais um hospital na periferia de Belo Horizonte Desde que ganhou as eleições para o governo do estado Essa nova mulher não para de inaugurar as públicas de qualidade Isso sim, é o que um bom político deveria fazer Trazer justiça e o bem social para todos Agora vamos para as notícias do tempo Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto Chega, quero sorrir e mudar de assunto Falar de coisa boa, mas na minha alma eu vou agora um grito Eu acredito que você vai gritar junto A gente é saco de pancada há muito tempo e aceita Porrada da esquerda, porrada da direita É tudo flagrante, novas e velhas notícias Mentiras verdadeiras, verdades fictícias Polícia prende o bandido Bandido volta pra pista Bandido mata o polícia Polícia mata o sufismo O sangue foi do Ricardo Podia ser do Medina Podia ser do seu filho jogando bola na esquina Morreu mais uma menina que falta de sorte Não traficava cocaína e recebeu pena de morte Mais uma bala perdida, paciência Pra ela ninguém fez nenhum pedido de clemência Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto Chega, quero sorrir e mudar de assunto Falar de coisa boa, mas na minha alma eu vou agora um grito Eu acredito que você vai gritar junto Chega, vida de gado resignado Chega, vida de escravo, de condenado Acorda no pescoço do patrão, do empregado Quem trabalha honestamente tá sempre sendo roubado Chega, água que falta, mágoa que sobra Chega, bando de rato, ninho de cobra Chega, roda de milhões de reais E milhões de pacientes sem lugar nos hospitais Chega, falta comida, só que a pimenta Chega, profissão que não me representa Chega, porrada pra quem ama esse país E milhões de esfiados debaixo do meu nariz Chega, quantas taxas, impostos, cobranças Chega, tudo aumenta menos a esperança Multas e pedágios para o cidadão normal E perdão pras empresas que cometem crime ambiental Chega, um para o crack, dois pra cachaça Chega, pânico, morte, dor e desgraça Chega, lei do mais forte, lei da mordaça Desce até o chão na alienação da massa Levanta o copo e vamos beber Levanta o copo e vamos beber Levanta o copo e vamos beber Um brinde aos idiotas, incluindo eu e você Levanta o copo e vamos beber Levanta o copo e vamos beber Um brinde aos idiotas, incluindo eu e você Democracia, que democracia é essa? Seu direito acaba onde começa o meu, mas onde o meu começa? Os ratos fazem a ratoelha e a gente cai Cada centavo dos bilhões é da carteira aqui que sai E a gente paga juros, paga entrada e prestação Paga conta pela falta de saúde e educação Paga caro pela água, pelo gás, pela luz, pela paz Pelo crime, por Allah, por Jesus Paga imposto, paga taxa, aumento do transporte Paga crise na Europa e na América do Norte Os assassinos na FEBEM, o trabalho infantil na China E as empresas, os partidos envolvidos em profinas Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto Chega, quero fugir e mudar de assunto Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa Agora um grito, eu acredito que você vai gritar junto Chega, vida de gado resignado Chega, vida de escravo, de condenado Acorda no pescoço do patrão e do empregado Quem trabalha honestamente está sempre sendo roubado Presidentes, deputados, senadores, prefeitos, governadores Secretários, vereadores, juízes, procuradores Promotores, delegados, inspetores, diretores O recado pra senhores e os senhores Eu pago por tudo isso Imposto sobre serviço, a taxa sobre produto Eu pago no meu tributo Pago pra andar na rua Pago pra entrar em casa Pago pra não entrar no SPC e no Serasa Pago estacionamento Taxa de licenciamento Taxa de funcionamento Liberação e alvará Passagem, bagagem, pesagem, postagem Imposto sobre importação, exportação IPTU, IPVA, UIR, UF, GTS, INSS, IOF, IPI, o PIS, o COPIS, o PASEP A construção do estádio, o operário e o cimento Eu pago o caveirão, a gasolina e o armamento A comida do presídio, o colchão incendiado Eu pago o subsídio absurdo dos deputados As molas dos professores, a escola sucateada O pão de cada merenda Eu pago o chão da estrada A compra de cada pote Eu pago a urna eletrônica E cada árvore morta na nossa selva amazônica Eu pago conta do SUS e cada medicamento A marca que leva os mortos na falta de atendimento Paguei ontem, pago hoje e amanhã vou pagar E respeita, eu sou o dono desse lugar Chega! ...progados estruturais pensados em todo o mundo Pois, mostra-se como uma forma de prejudicar O funcionamento do setor fluido E os investimentos sociais E o benefício de algumas poucas pessoas Há muito tempo, se fala de desguias de termas públicas Da corrupção, de políticos Da lavagem de dinheiro Do pagamento de propinas E do abuso do poder Isso não pode continuar Vamos dar o basta na corrupção Boa noite Eu gostaria de agradecer a todos De todos que estão aqui E eu gostaria de fazer um agradecimento especial Que o nosso professor José Marcelo Proporcionou de trabalho incrível com a gente Desse comício Na verdade, os três não são Deus, são de vocês Eu queria pedir os apóstolos para os meninos de caroá Eu queria pedir os apóstolos para os meninos de caroá E agora sim, os nossos apóstolos da turma A Turma B Turma C E turma B Muito obrigado a todos Espero que tenham aproveitado esse etáculo Boa noite Boa noite